Música do meu amigo Gabriel Diniz, a música do São João Cês cantam? Cês cantam? Alguém me disse que você falou Baixinha, Redé, baixinha Que eu ia fazer tanta falta assim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só tá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só tá nisso aí Quem sorria hoje chora E pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Alguém me disse que você falou Douglas, se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Estrelas do safadão Coração teimoso, só tá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Quem tá sorrindo a tua aí Quem tá sorrindo a tua, mão em cima E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora E pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje rir E quem sorria hoje chora Pra mim O seu começou agora Já os dois, moça fodins Meu patrão Rodrigão, Nani Rodrigues A melhor lanche do Brasil Mulherada adora Mulherada não sabe o que é bom Moça fodins Quem chorava hoje rir Quem sorria